É bem provável que assim como eu, você também está passando por algum momento de ansiedade nesse período tão delicado que a gente está vivendo. Existem várias maneiras de você controlar a ansiedade. Agora, nesse vídeo aqui, o Silvio vai me ensinar a fazer um trabalho de respiração do yoga fantástico que vai nos ajudar a controlar a ansiedade em casa. O Silvio é professor de yoga e também idealizador do yoga no parque. Olha só, lá no Instagram do Yoga no Parque tem muitas atividades legais aí pra você. E aqui em Curitiba eles fazem muito sucesso. Primeira coisa é a gente pensar um pouquinho na forma como a gente respira. Normalmente, quando a gente está tenso, está ansioso, essa respiração costuma ser um pouquinho curta. E você sente agitação, sente o emocional tomando conta. E com técnicas simples da respiração, a gente consegue mudar um pouquinho esse padrão. A identificação com os pensamentos, com as emoções, diminuir um pouquinho essa identificação. E pra isso a gente vai fazer um exercício bem simples. A gente vai começar deitado. Então pode deitar confortavelmente. Daí, nessa posição, você vai dar uma espreguiçada. Leva os braços lá pro fundo. Empurra os calcanhares aqui pra frente. Pode afastar os braços um pouquinho, assim. E se dá uma boa tração, assim. Comece a esticar, como se estivesse puxando seus braços e suas pernas. Já começa a respirar pelas narinas, sentindo, assim, a força que está fazendo com o corpo. A gente vai segurar, assim, por mais duas respirações. Então vai soltar o ar, vai crescer. Vai soltar o ar, vai crescer. Pra dar uma boa espreguiçada nas costas. E depois traz os braços ao lado do corpo. E flexiona as pernas. Deixa as pernas flexionadas. Então é interessante, nessa posição, que a coluna fica confortável. Deixa os pés afastados e a gente vai encostar um joelho ao outro. A gente vai sentir, nessa posição, toda a área das costas. Começando ali na região lombar. Passando pelo meio das costas e as escápulas. Primeira coisa que eu quero que você perceba é como está a sua respiração agora. Nesse exato momento. Sem alterar nada ela. Tenta perceber como é que ela está. A velocidade, a quantidade de ar que você consegue absorver nesse momento. E tenta guardar isso na memória. Como é que o corpo se encontra nesse momento. Daí na próxima respiração. Então lembra, é sempre pelas narinas. Tanto a inspiração como a respiração. A gente vai trazer a mão esquerda, bem na altura das costelas, no lado esquerdo do corpo. Isso. Um pouquinho mais para baixo. Essa é a parte baixa dos pulmões. A região do diafragma. Primeiro começa a perceber um pouquinho essa região onde está aí no tronco. E a gente tem aí uma estrutura que é o diafragma que divide a parte superior e inferior do tronco. Para auxiliar na respiração, para a gente melhorar a nossa capacidade pulmonar também, você vai manter o abdômen contraído. Então fica com o abdômen contraído. Começa a experimentar a respiração assim. Tanto na inspiração, como na respiração. Daí o exercício vai começar. Você vai puxar o ar devagarinho, tentando levar o ar para essa região onde está a mão esquerda. E depois solta o ar devagar. O formato dos pulmões é triangular. Então nessa base, ele lembra um triângulo, onde você tem aí a sua mão esquerda. É onde a gente consegue captar mais ar para o corpo. Então essa respiração tem que ser lenta. Respira devagarinho pelas narinas. E depois solta o ar devagar. Levando o ar até essa região baixa dos pulmões, aumentamos a absorção por parte do corpo em até 60%. Então inspira e expande. Exala e solta o ar. Sempre pelas narinas. Conhecendo já a parte baixa, a gente vai conhecer agora a parte média. Então a mão direita vai um pouquinho acima do lado direito. Isso, é mais ou menos na região do peito mesmo. Que é a parte média intercostal. Então na inspiração agora a gente vai preencher primeiro a parte baixa e depois a parte média. Devagar. Depois solta o ar da parte média. E por último da parte baixa, abdômen firme. Então vai, inspira e expande a parte baixa. Depois a parte média. Sente a respiração lá nas costas e daí solta o ar da parte média. E por último a parte baixa. A gente tem um aumento utilizando a parte média em até 30% a mais de absorção por parte do corpo. Continua assim. Então inspira, expande a parte baixa. Depois a parte média, sentir o deslocamento ali das costelas pela expansão dos pulmões. E depois solta o ar da parte média. Depois a parte baixa. Agora a gente vai para a parte alta, que é a parte que a gente mais utiliza ali na respiração normal. Então a mão direita é um pouquinho abaixo do pescoço. Na parte alta ali, pode deixar o braço bem relaxado. E daí na inspiração. Vai projetar primeiro a parte baixa. Depois a parte média e por último a parte alta. Tenta soltar o ar agora de cima para baixo. Se fôssemos enumerar, número 1 seria a parte baixa. Número 2 a parte média. Número 3 a parte alta. Para soltar o ar é 3, 2 e 1. Um abdômen firme. Inspira e expira pelas narinas. Vai. Inspira de baixo para cima. 1, 2, 3. Exala. 3, 2, 1. No próximo ciclo a gente vai colocar uma parada com os pulmões cheios. Então de baixo para cima. Inspira. Segura o ar agora como se fosse um mergulho. Abdômen bem firme. E depois solta o ar de cima para baixo. Abdômen firme. Mais ou menos uns 5 segundos para inspirar. Experimenta. Conta de 1 a 5 mentalmente. Inspirando. De baixo para cima. Agora conta mentalmente 10 segundos de retenção. Como se fosse um mergulho. E 10, 5 segundos para soltar o ar. De cima para baixo. Solta. Solta. Vai realizar um último fôlego. 5 segundos de inspiração. Retenho o ar. E daí 5 segundos para expirar. Agora volta a respirar normalmente pelas narinas, sem as condições. Observa um pouquinho as sensações. Deixa a respiração voltar ao normal. Pode escorregar ali os braços ao lado do corpo. Vai dar uma boa espreguiçada. Estica os braços lá para o fundo. A gente vai girar o corpo para um dos lados. Apoia as mãos. E senta devagarinho. Namastê. Caramba, hein? Dá uma diferença? Meu Deus. Olha só, foram o quê? 5 minutos? Nem isso? Isso. Foi bem tranquilo o ciclo. Então, assim, quando eu precisar organizar um pouco mais meus pensamentos, com certeza um trabalho respiratório desse, olha só o jeito que eu comecei a falar no começo do vídeo e o jeito que eu estou falando agora, né? Até a respiração está mais tranquila. Então, se você quiser melhorar a tua respiração, sugiro que volte esse vídeo, comece de novo e escute o Silvio falando e vá fazendo cada um dos passos que com certeza vai dar certo. Se você conhece alguém que precisa se beneficiar com essa prática, precisa melhorar um pouquinho aí a tua capacidade de raciocínio, diminuir a ansiedade, encaminhe esse vídeo com essa pessoa. Todas as semanas eu mando um e-mail com informações muito úteis sobre alimentação saudável e agora muito mais barata, sobre exercício para você fazer em casa e como você melhorar aí a tua qualidade mental nesse período aí tão difícil que a gente está passando. Então, aqui embaixo tem um link que você clica lá, assina e recebe semanalmente esses e-mails que com certeza vão te ajudar e te motivar. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.